Mas agora eu só tô rebatendo o pós. Só finalizando isso. Rebatendo o pós, então... Nossos colegas falaram pra mim que o vídeo tá longo. Que os vídeos tão muito longos, que eles me estendendo muito. Gente, mas... Eu tô ensinando, passo a passo mesmo. Eu não costuro devagarzinho assim, não. Eu tô super rápida, quem não é, sabe. Mas é que eu tenho que costurar devagarzinho. Porque eu tô fazendo esse canal especialmente pra ensinar gente que não sabe, entendeu? Então, eu tenho que fazer os vídeos meio detalhados mesmo, mostrando. E eu peço até desculpa pra vocês, porque eu me perdi no outro vídeo. No outro vídeo. Nos dois últimos eu perdi, porque teve uma edição. E na hora de editar, meu filho, sem querer, excluiu um. Aí, não ficou... Não ficou como eu queria. Entendeu? Aqui eu dobrei o pós pra baixo, ó. Feito toda a sujeirinha pra dentro. E tô abrindo a... Exatamente a costura onde eu pego o pós. Eu não tô abrindo. E tô rebatendo ele por cima daquele ovelóque que tá embaixo. Olha esse ovelóque aqui que tá... Foi só churriado o pós, lembram? Então, gente, é por isso que eu tô assistendo. Se bem que eu acho que não tá tão longo, porque o maior que eu fiz aí foi acho que 3 ou 4 minutos, né? E eu espero que vocês curtam, compartilhem, divulguem. Porque eu vou compartilhar tudo que eu souber aqui, tá? Ou pelo menos metade do que eu souber, eu vou compartilhar. Quando alguém tiver dúvida, só perguntar aí nos comentários. Ou alguém quiser aprender uma roupa nova, ou outro tipo de roupa, só falar. Porque, aleatoriamente, essa saia foi a primeira que eu coloquei no canal. Mas eu faço de um tudo. Me segue na minha página lá, na Ama Costuras, lá no Facebook. Que lá tem muita coisa que eu faço. Gente, com esse pezinho, mas a maioria das costureiras que tão começando agora não tem esse pezinho. ou eu tenho uma certa dificuldade em colocar, ia ser a barra lenço. Vou esse pezinho, mas o que eu vou fazer? Eu vou só chulear ela no oveloque e virar ela e pronto. Porque é uma forma mais fácil, como eu havia falado. Que eu vou fazer de uma forma fácil, então vai ser assim. Pode pausar aqui. Então, meninas, como eu havia falado, eu não vou fazer barra lenço. Eu vou só chulear e fazer a barra... Dobrando em cima só do oveloque, tá? Comendo quase nada, porque senão vai interferir o comprimento da saia. Eu coloquei um centímetro e meio, quase dois a mais. Só que essa saia, ela tem que varrer o chão mesmo. Mas como eu já fiz o tornozelo... É longa, né? Lembrando que essas partinhas que tá comendo... É algum errinho no corte. Que a tesoura macia... Como meu ponto tá bem pequenininho, ele tá quase um futebol. Ele tá com esse barulho de chave. Parece que não tem fim, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pontinho bonitinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito, se dá. E agora eu vou virar ela assim e fazendo a reta. De uma vez, bem em cima do oveloque, tá? Então, meninas, eu vou só virar aqui, ó. Pra ficar bem fininha. Vou fazer em cima do meu oveloquinho, ó. Tá bem em cima, ele tá mostrando. Só virando assim, ó. Com cuidado, pra não ficar nenhum... Retorcido, ó. Puxando... Ó, uma dica que eu falo. Quando o tecido for muito mole, você puxa sempre essa assim, ó. Dá uma puxadinha e esse você solta. Porque se você puxar assim, ela vai ficar toda embabadada depois. Você faz assim, ó. Dá uma empurradinha com esse e esse você dá moleza. Esse que você faz o mesmo. É grande, gente. Parece que não tem mais fim. Grande, grande. É só você fazer com paciência, virando com a pontinha do dedo. É... Tá vendo? Já chegou numa lateral. Bom, metade já foi. Metade do caminho é andado. Já, vamos pra outra metade. Eita. Grosseiro aqui, ó. Fininha, gente. Só dá uma dobradinha do overlock pra não... Ó, sempre puxando ali. Lembrando que é o término da barra. É bom que você sempre passe o ferro em cima pra brincar melhor essa barrinha. Já que é um crepe, né? Tá chegando, tá chegando. Tá terminando, menina. Ave Maria, até que fim, né? Eu não era sem tempo. Minhas coleguinhas vão falar... Ô, menina lenda, gente. Não é... É porque eu quero que vocês aprendam direitinho, tá? E desculpa se foi dividido em muitos vídeos. Mas eu prometo que o próximo eu vou ter mais espaço no celular pra fazer uma gravação direta. E depois fazer os recortes necessários, tá? Enfim, nossa saia está pronta. Agora, daqui a pouquinho, eu volto vestida com ela, pra vocês verem como que ela ficou no corpo, tá? Até já! Então, meninas, olha como que a saia ficou. Pra um visual mais espojado, que é o que eu gosto, ela fica ótima. Mais caidinha na cintura. Cruzinha mais louquinha, que é meu estilo. Um sapato mais estolado. Um tal, mas ela vende super bem também, do jeito que o cliente quiser. Com uma camisa mais elegante, porque ela foi pedida por uma evangélica, que é muito fashion, muito elegante. E ela gosta de camisas de seda e tal. Então, eu vou vestir com essa camisa aqui, ó. Pra vocês verem como fica. Que é a camisa que é o conjunto dela, a camisa pra ela. Tá? É seda, com as listas. Dizem que é muita informação, mas como aqui é lista, é branca com lista preta. E aqui é preta, bolinha branca. Eu acho que ficou a combinação perfeita. Então, foi isso. Amei, adorei. Vou dessa parte. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, gente, comenta. Se ficou alguma dúvida, comenta aí que eu vou esclarecer. Ah, e falo pra vocês que os próximos vídeos, eu prometo que eu vou ser mais rápida, entendeu? Porque esse foi muito enrolado. É tudo muito estranho pra mim, porque eu nunca fiz isso, tá? Só sem costurar. Beijo, até a próxima. Já já volto com esse look. Que é mais elegante. E aí E aí Tchau.